E aí a gente vai entender de como funciona o torque na prática. Então o que eu vou fazer? Primeiro, a gente vai entender esse movimento de alavanca do torque. Eu vou pegar um bloco aqui. Vou colocar para ele ter um material muito pesado, apenas para ele não se mover. Ele ficar estagnado aqui. E eu vou colocar uma barra aqui. Por exemplo, de 5 metros. 5 metros, perfeito. Vou colocar um motor aqui. Ela vai ter um motorzinho aqui. Motor. Deixa eu ver para onde ela está girando. Ela está girando para baixo. Eu quero que ela gire para cima. Essa peça está girando para cima. Então ok, essa barra está girando para cima. Mas não é isso que eu estou querendo fazer com você ainda não. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um peso na ponta dela. Praticamente um martelo. Praticamente um martelo. E eu vou considerar que esse martelo... Eu vou considerar que esse martelo tem uma massa de 5 quilos. E aí eu posso falar o material. Vou colocar 5 aqui. Pronto. E aí o que está acontecendo? Eu quero levantar esse martelo. Eu quero que o meu motor consiga levantar esse martelo. E aí o que eu tenho que ficar preocupado? No meu motor, eu consigo determinar tanto a velocidade em que ele gira, quanto o torque. Está vendo? Nesse caso, eu estou com um torque de 100 Nm. Só que como eu vou saber se esse torque de 100 Nm consegue levantar isso? Bom, eu posso mandar para o meu robô, minha simulação rodar e ver se ele consegue levantar. Opa. Um detalhe que eu esqueci. Eu tenho que prender o martelo, né? Pronto. Prendi o martelo. Ó. Não consegue. 100 Nm. Ele não está conseguindo levantar o nosso objeto, o nosso martelo. Por quê? Porque, muito provavelmente, o torque que eu estou utilizando... Ah, não. Calmei aqui. Reverse. Agora ele vai... Vamos ver se vai levantar. Não levanta. Ele não levanta. E por que ele não está levantando? Porque, muito provavelmente, o nosso motor, ele não está com o torque suficiente para conseguir vencer esse peso todo que o nosso martelo está fazendo. Esse bloco de 5 kg está fazendo no nosso braço. E aí, como é que eu posso ter uma ideia, mais ou menos, de quanto torque eu preciso para que essa estrutura consiga começar a levantar? Quanto mais torque, mais fácil ele vai conseguir levantar. Mas sempre tem aquele valor, assim, limite. Aquele valor primário ali, o primeiro, que faz com que a minha estrutura consiga levantar. E isso é muito importante em relação a quando você está construindo um robô. Porque, primeiro, vamos sair um pouco do Lego e vamos pensar em relação, por exemplo, motores da realidade. Cada motor tem uma relação de torque. Se eu quero levantar uma estrutura que eu sei o peso, eu sei o tamanho da distância que ela tem em relação ao nosso robô, eu preciso pegar um motor que eu saiba que o torque dele é suficiente. Então, não adianta eu ficar comprando um monte de motor aleatoriamente e testando um por um. Primeiro porque eu vou gastar muito dinheiro, vou gastar muito tempo fazendo isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular e descobrir um torque suficiente para que ele consiga levantar esse objeto e eu cumpro exatamente o motor que tem esse torque. Vamos para o nosso print. Eu vou apagar isso aqui. Vamos começar tudo do zero. Tá, vamos começar do zero. Bom, vamos lá. Eu sei que a massa da minha estrutura é 5 quilos. Tem também a massa da nossa alavanca aqui, da nossa barra aqui, da nossa viga. Mas eu vou considerar ela como um valor muito menor do que esse objeto aqui. Essa massa aqui tem um valor de 2.7. Eu vou diminuir. Eu vou colocar, por exemplo, 1 quilo. Ela tem uma massa de 1 quilo e esse objeto tem uma massa de 5 quilos. Então, esse objeto está fazendo muito mais força, está tendo muito mais influência para que a minha estrutura não consiga girar. Então, a massa que eu quero girar tem 5 quilos. Eu sei que meu braço, minha viga, ela tem uma distância de 5 metros. E aí eu tenho que descobrir a força que esse bloco está fazendo no chão. Como é que eu descubro a força que esse bloco está fazendo no chão? Qualquer objeto, ele tem uma força que a gente chama de peso. O peso, por exemplo, ele depende de duas coisas. O que faz qualquer objeto que eu coloque aqui cair é o que a gente chama de gravidade. A gravidade tem um valor. Eu vou colocar um valor de 10, apenas para deixar redondinho. Sem a gravidade, os objetos ficam flutuando. Os objetos ficam flutuando. Eles ficam flutuando. Com a gravidade, os objetos tendem a cair. E é a força dessa massa, a força da gravidade que está fazendo a minha estrutura não conseguir levantar. O meu motor não conseguir levantar. E como é que eu descubro essa força? Essa força a gente chama de peso. E esse peso depende de duas coisas. Depende do peso da massa. Depende da massa, no caso. E depende da força da gravidade. Da aceleração da gravidade, como se quiser chamar. E a gravidade, eu coloquei com um valor de 10. Então, o nosso peso é a massa que eu tenho no meu objeto, vezes a gravidade. Esse peso vai ser 5 vezes 10, que é igual a 50. Então, eu encontrei a minha força. A força do meu objeto é o próprio peso dele. Agora, quanto de torque eu estou fazendo nessa minha estrutura? Quanto de torque, esse martelo está fazendo no chão? Vou calcular. O torque que ele está fazendo é a força que ele está fazendo no chão, que é o próprio peso, que é 50, vezes a distância do nosso braço, que é 5. Então, eu sei que o torque que ele está fazendo é 250. Então, muito provavelmente, eu preciso chegar em um torque próximo de 250. Vamos fazer esse teste. Eu vou botar 200, por exemplo. Vamos ver se 200 é suficiente. 200 ainda não é suficiente. Vou colocar 230. 230 também não está sendo suficiente. Vamos testar 250. Vamos ver? 250, ele começou a vencer. E isso pode parecer mágica. Brisa, cara, você colocou 250 exato e funcionou. Mas isso, no fundo, não é mágica. É simplesmente uma fórmula que você aplicou e você descobriu quanto de torque você precisa. Então, o que eu quero que você perceba é como utilizar esses conceitos, essas fórmulas que você aprende no colégio, ou que você está aprendendo nesse dado momento, e aplique no seu robô. Eu não quero que você aprenda o torque para você tirar 10 numa nota, tire 10 numa prova. Se você aprender a tirar 10 numa nota, melhor ainda. Mas o que eu quero é que você consiga enxergar esses conceitos na prática. Você consiga ver um propósito para que eles existem e conseguir utilizar eles de uma forma inteligente no seu robô. Você não faça as coisas assim aleatoriamente. Você começa a enxergar o seu robô com vários conceitos por trás. E quando tiver algum problema, você consiga resolver isso. Então, isso que é muito importante. E aqui a gente viu o nosso primeiro exemplo da importância do torque. Vou te mostrar um outro exemplo importante. Vamos fazer uma outra estrutura. Aqui eu fiz um martelo simples, mas vou pegar, por exemplo, uma garra. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um bloco aqui. Vou fazer um bloco aqui. Vou colocar uma estrutura aqui. Vou colocar uma estrutura aqui. E eu vou adicionar. 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 Pronto. Fiz essa minha estrutura. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma garra. Uma garra que vai levantar um objeto. A gente chama de... Em inglês, eles chamam de forbar linkage. Ou uma garra com paralelograma. Então, como é que funciona? Eu coloco uma peça aqui. Coloco uma peça aqui. Ad, é melhor que seja da mesma distância. Coloquei aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma barra. Colocar uma barra aqui. E adicionar isso aqui. Add. Pronto. O que eu vou fazer com essa barra? Eu vou conectar. Primeiro, eu vou colocar ponto de conexão aqui. Ponto de conexão aqui. Um pino. Um pino aqui. E um pino aqui. No caso, esse ponto aqui vai virar um motor. Motor. Reverse. Para ele virar para cima. E vou colocar isso como material muito pesado. Só para ele não levantar. Ele ficar preso ali. E... Vamos ver. Qual o detalhe? Tá. Esse meu objeto. Essa minha garra. Tem um torque de 100. Especificado 100. Vamos ver como é que funciona a nossa garra. 100. Olha. Olha que interessante. 100 de torque não está sendo suficiente nem para levantar ela sozinha. Vou colocar 200. Mas eu vou diminuir a velocidade dela. Só para que a gente consiga ver bem. 10 rotação por minuto. E 200 Nm. Eu vou tentar colocar uma força, assim, limite. Para ele só conseguir levantar a garra. A garra. Beleza. 170. Ainda não. 180. Beleza. 180 é um valor, assim, muito aproximado para ele conseguir levantar só a garra. E aí, o que eu vou fazer? Vou botar uma peça aqui, por exemplo. Um bloco. Vamos considerar que eu vou colocar um bloco aqui de pedra com 3 quilos. Não está conseguindo levantar. Se eu tirar esse objeto, ele vai conseguir levantar. Conseguiu levantar. Quando eu coloco, ele não levanta. Coloco, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o torque do meu motor. Como é que eu sei o limite, o torque que eu preciso para levantar essa estrutura? Vou fazer uma aproximação. Então, eu vou descobrir essa distância aqui, ó. Essa distância aqui até aqui. Tem uma distância de aproximadamente 4 metros. Vamos considerar 4 metros. Então, vou voltar para a minha fórmula. Eu sei que a distância é 4 metros. Sei que a minha massa tem 3 quilos. Então, o meu peso, ele vai ser igual a 30. O torque que eu preciso é 30 vezes 4. Que é aproximadamente 120. Então, pode ser que a gente precisa colocar um torque de 300. Vamos tentar. Um chute. Nós temos nele, eu sei se vai funcionar. Vamos tentar 250, ó. 250 não foi. 280. Ainda não foi. 300. Ah, eu tenho que colocar para iniciar, né? Vamos voltar. 180. 180. Vou girar. 180 não foi. Vou colocar 200. Ainda não foi. 250. Ainda não foi. 270. Ainda não foi. Por volta de 300. Ó. 300. Mágica. E ele levantou o meu objeto. Por quê? Porque eu descobri o torque mínimo para que ele consiga levantar a nossa garra. E depois eu descobri o torque que ele precisa a mais para conseguir levantar o objeto. Então, aqui a gente viu um outro conceito muito importante. Tchau, tchau.